Olá, a Política Nacional para a População em Situação de Rua, criada por decreto, tem entre os princípios o respeito à dignidade da pessoa humana, o direito à convivência familiar, comunitária e valorização da cidadania. Este é o assunto do NBR Entrevista de hoje. O nosso convidado é Carlos Ricardo, coordenador do Comitê Intersetorial de Acompanhamento da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Olá, Carlos, muito obrigado pela presença. Olá, eu que agradeço. É um prazer estar aqui para discutir um tema que é tão caro para nós do governo federal. Polêmico, né? E polêmico também, com certeza. Carlos, como é que está a situação da população em situação de rua hoje no Brasil? Ela está aumentando, a situação é preocupante, existem estatísticas em relação aos números? Sim, existem. Hoje nós temos poucas pesquisas que tratam desse tema. A única pesquisa nacional que existe até o momento foi realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 2008. E somando, ela foi realizada em 71 municípios, somando os dados dessa pesquisa com o de outros municípios que realizaram pesquisas próprias, como São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre, a gente chega a um número aproximado de 50 mil pessoas nas 75 maiores cidades brasileiras. Nas cidades que realizaram mais de uma pesquisa, apontou um pequeno aumento dessa população, mas nós não temos esses dados a nível nacional. Esses números, o que eles refletem? É uma situação preocupante ou... Sim, é uma situação preocupante. A própria existência de pessoas em situação de rua já é preocupante porque elas estão ali por causa de uma falta de acesso a serviços públicos e a direitos fundamentais, como o mais óbvio deles, como o acesso à moradia. Então, isso por si só já é preocupante e outros dados que essa pesquisa de 2008 apresentou, como a falta de acesso a alguns serviços públicos e algumas situações que são de pouca dignidade humana, né? Pelo fato de estar na rua. Claro. Agora, o que mudou desde que foi criada a Política Nacional em 2009? De lá para cá, teve uma evolução? Teve, sim. Eu começo até um pouco antes da... De 2009, antes da criação da Política? Isso. Porque o Movimento Nacional da População de Rua, essas pessoas de uma forma organizada, já tentavam criar política específica para esse público, né? Dando, dada a realidade da necessidade de ter uma atenção diferenciada para esse público. Porque eles não estavam acessando as políticas sociais, de moradia e de trabalho. Em 2003, no governo Lula, eles foram... O que o movimento chama de uma acolhida histórica, eles foram acolhidos no Palácio do Planalto, pelo então presidente, que determinou que deveria ser criada uma política específica para esse grupo da população, né? Então, essa acolhida foi histórica. Eles, a partir dali, começaram... Começou um diálogo da população em situação de rua conosco, aqui no governo federal, para a criação de uma política que foi criada em conjunto com as pessoas em situação de rua, pelos seus representantes e nós aqui do governo, né? Então, isso já mostrou uma preocupação do governo federal para esse público. A partir daí, houve a pesquisa, houve um grupo de trabalho que teve o objetivo de construir essa política, que foi instituída em 2009, né? E que foi discutida, inclusive, com as bases, com os próprios representantes da população em situação de rua. Exato, com os próprios representantes. Inclusive, o próprio conceito da população em situação de rua que está no decreto foi construído em conjunto com eles. Quais as principais necessidades foram apresentadas por esses segmentos? E isso foi construído em conjunto. A sociedade civil com o governo federal. Foi um processo difícil, mas foi um processo bonito de construção coletiva, e que é um destaque no cenário internacional, apesar de termos... Nós fizemos um seminário internacional semana passada, e foi muito destacada essa experiência brasileira de diálogo com o movimento social. Diferente de outros países, até na Europa, onde tem uma política um pouco mais avançada para esse público, mas que não tem essa construção coletiva com a sociedade. Isso significa que o Brasil está assumindo, então, uma posição de destaque internacionalmente nesse assunto? No que diz respeito ao diálogo com a sociedade civil, sim. Isso foi até elogiado no nosso seminário internacional por representantes europeus. O objetivo principal da política nacional em favor da população em situação de rua é retirar essas pessoas das ruas? Bom, gostei da utilização do termo, né, retirar. A gente não usa muito esse termo porque, na verdade... Fazer com que elas saiam das ruas. Exato. Nós, o Estado, a sociedade como um todo, nós precisamos oferecer alternativas para que as pessoas não precisem ficar nas ruas. Sim. Então, na verdade, as pessoas vão para as ruas por falta de opção. Diferente do que muita gente acredita, elas estão lá por causa de uma negação de direitos. Alguns direitos que eles foram negados, e aí, principalmente, o direito à moradia, isso faz com que as pessoas estejam nas ruas, por exemplo. Então, a gente tem que oferecer serviços, trabalhar para um processo de construção de autonomia dessas pessoas para que elas não precisem ficar nas ruas. Políticas públicas, né? Com políticas públicas, exatamente. E para aqueles que desejarem ficar nas ruas, que essa seja uma opção para que a pessoa possa ficar com dignidade. Mas não é isso que o governo federal defende. O próprio movimento defende também que essas pessoas... É que dificilmente você vai encontrar uma pessoa que realmente queira ficar na rua. Qual é o perfil dessas pessoas que estão na rua? Bom, a pesquisa nos mostra que a grande maioria são homens, né? 82% é de público masculino. 67% são negros. A grande maioria, 53%, tem idade entre 25 e 44 anos, ou seja, idade produtiva. São pessoas que trabalham, desenvolvem algum tipo de atividade, ainda que informal? Sim. Mais de 70% desenvolvem trabalhos, mesmo trabalhos informais, né? E tem isso como a sua principal fonte para obter renda. E diferente do que muita gente acredita, apenas 15% pede dinheiro como fonte de obter renda. Ou seja, esse pessoal todo está trabalhando, né? Exato. Agora, o trabalho que é desenvolvido dentro da política nacional é feito também em parceria com estados e municípios? Porque, na verdade, tem que haver um trabalho na ponta, né? Sim, com certeza. É nos municípios que as pessoas se encontram, né? Então, é ali que as violações de direitos estão acontecendo com mais frequência, com mais visibilidade, inclusive. E a política não acontece se não tiver a participação efetiva de estados e municípios. Nós estamos agora numa fase de implementação dessa política em que já temos 14 unidades da federação com seus comitês locais, né? Então, igual temos o Comitê Nacional de Acompanhamento e Monitoramento dessa política, nós temos também os comitês municipais, estaduais e do Distrito Federal. que tem o objetivo de discutir essa política, acompanhar, monitorar ali na base, na localidade. E os municípios têm um papel fundamental, tanto na adesão de serviços, projetos oferecidos pelo governo federal, quanto no desenvolvimento dos seus projetos locais também. Agora, Carlos, o que é oferecido para essa população à medida em que ela tem a oportunidade de sair das ruas? Temos um leque de serviços, né? Que são... que aí alguns municípios têm algumas especificidades, de acordo com a sua realidade local. Vou falar de uma forma mais geral. Nós temos alguns serviços que acolhem essas pessoas na rua mesmo, como uma primeira abordagem para aquelas pessoas que ainda não conseguiram acessar. Como, por exemplo, na assistência social, tem o serviço de abordagem social. Ele vai até a rua, identifica essa pessoa, cria vínculo e tenta fazer uma vinculação a outros serviços. Às vezes, pessoas que têm direitos a uma série de benefícios públicos e não sequer sabem desse direito, né? Sim, como, por exemplo, pessoas que têm direito ao benefício de prestação continuada. O BPC. O que é o BPC, exato. Bolsa Família. Exato. Está sendo feita uma ação muito forte pelo MDS para a inserção dessas pessoas no Cadastro Único. Esse número tem aumentado. Para que elas possam receber. Para que elas possam receber o Bolsa Família. E não só receber o Bolsa Família, como também potencializar a inserção em outros serviços. Na saúde, também temos serviços que atuam nas ruas, para atender essas pessoas na rua, para identificar essas pessoas, fazer um primeiro atendimento na rua e inseri-las dentro da rede de atenção básica. E, para além desses serviços assistenciais de saúde, estamos começando uma discussão, inclusive, propondo um seminário que será organizado pelo comitê sobre habitação para a população em situação de rua, com possibilidade de acessar recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Projetos voltados para a economia solidária, com o Ministério do Trabalho e Emprego. Algumas iniciativas de municípios, como por exemplo, São Paulo saiu à frente em relação ao Pronatec, com atividades específicas para a população em situação de rua. Já tem turmas que já estão trabalhando, que já estão realizando esse curso, e já com negociação com algumas empresas locais, para que eles saiam do curso com aquela qualificação e já sejam inseridos no mercado. E todos voltados para a população em situação de rua. Voltados para a população em situação de rua. Alguns serviços são específicos para esse público, porque ele reconhece uma dificuldade específica para esse público, uma necessidade de atuação um pouco específica, porque em função de toda situação de vida e de falta de moradia que essa pessoa se encontra, ela não tem a mesma facilidade para se inserir. Que uma outra pessoa. Carlos, em relação ao consumo de drogas, você acha que o consumo do crack, principalmente, é um fator de manutenção dessas pessoas nas ruas? Com certeza, para aquelas pessoas que utilizam crack nas ruas, ou outras drogas, que causam dependência e tudo, isso com certeza dificulta o processo de autonomia de algumas delas. Isso não só para quem está em situação de rua, como para qualquer outro cidadão. Mas, nesse tema, é importante destacar que a maioria das pessoas que estão em situação de rua não são usuários de drogas ilícitas. Diferente do que se acredita, apesar da gente não ter ainda uma pesquisa nacional que aponte esses dados, mas algumas pesquisas... Sobre essa questão específica? Específica das drogas. Mas, em alguns casos, por exemplo, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro realizou uma pesquisa recente, que foi divulgada em junho deste ano, que no cadastro que eles realizaram, com quase 2 mil pessoas, apenas 62% disseram que utilizam drogas ilícitas. E 60... melhor, que não utilizam, né? 62% não utilizam drogas ilícitas. 48%. 38% que utiliza. Sim. Então, isso já tirou um preconceito que se existia em relação a esse público, de achar que a maioria é usuário de drogas. E tem também, ainda, em relação a algumas pesquisas, perguntam sobre o uso de drogas. O uso de substâncias químicas, seja ela lícita ou ilícita, é diferente de dependência química, né? E é diferente, é muito diferente, inclusive, de um uso abusivo que colocaria em risco a própria vida ou a vida de uma outra pessoa. Em uma situação isolada, por exemplo. E aí, a apropriação desses dados, muitas vezes, às vezes, a pessoa utiliza um dado de uso para falar de dependência química. Porque, se a gente for falar de uso, várias pessoas tomam um vinho, uma cerveja, ou, né, utilizam outros tipos de drogas e não causam problema nenhum nem para si e nem para outras pessoas. Então, utiliza-se esse dado para poder criminalizar a população de rua. É o que a gente tem visto muito aí. Então, a gente, ao tratar dessa temática, precisamos ter esse cuidado. Carlos, para a gente finalizar, qual é o papel do Comitê Intersetorial de Acompanhamento da Política Nacional para a População em Situação de Rua? Bom, nesse comitê, é importante destacar que esse comitê, ele é paritário, né, com representantes do governo federal e da sociedade civil organizada. Lá tem ministérios como o Ministério das Cidades, Planejamento, MDS, Ministério da Saúde, Nós da SDH, vários ministérios, não vou citar todos aqui, da sociedade civil, Movimento Nacional da População em Situação de Rua, Pastoral Nacional do Povo da Rua, fóruns locais dessa temática. E nesse conjunto que engloba pessoas de várias partes do Brasil, nós acompanhamos essa política em todo o território nacional. E propõe também? Propomos ações, atividades, criamos planos, um plano que a gente chama de ações articuladas para a população em situação de rua, que envolve ações aí de todos os ministérios que acompanham o comitê, e incentivamos a criação dos comitês locais. E aí é importante que uma estratégia que nós consideramos fundamental, e aí fica o recado para os municípios e para os estados, para que sejam implantados os comitês locais para a implantação dessa política. E que esse comitê é fundamental. E que ele seja paritário, porque a gente só consegue construir uma política efetiva para a população em situação de rua se as pessoas participarem dessa construção. Assim foi com a política nacional, assim está sendo nesse processo de implementação, e é assim que a gente gostaria que fosse também nos estados e municípios, e naqueles que já implantaram seus comitês e já aderiram à política nacional, é assim que está acontecendo. E tem que ter o apoio também da sociedade de forma geral, né, Carlos? Precisa, isso é fundamental. Isso é importante, inclusive, de uma forma geral, assim, tem, existe bastante preconceito e discriminação da sociedade como um todo em relação às pessoas em situação de rua. Muito medo, uma dificuldade de reconhecer essas pessoas como seres humanos, como pessoas que devem acessar direitos, e aí faz necessário a gente ter um olhar humano para essas pessoas, faz necessário a gente criar campanhas de sensibilização da sociedade. Hoje a gente encontra a realidade de municípios que tentam implantar serviços específicos em alguns bairros e algumas pessoas se mobilizam para poder evitar que seja construído no seu bairro um equipamento para a população em situação de rua. Isso não pode acontecer. E só mais uma coisa muito importante que a gente gostaria de deixar aqui, claro que nós temos o DISC-100 na Secretaria de Direitos Humanos, que é um DISC-denúncia para qualquer tipo de violação de direitos humanos. Lá tem um módulo específico para a população em situação de rua, tanto as pessoas em situação de rua como qualquer cidadão pode acessar, ligar e fazer suas denúncias. A gente está preservada. É. Carlos, muito obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Outras informações na página da Secretaria de Direitos Humanos. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.